Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques desta terça-feira, 12 de maio de 2020. Na verdade, teve um flagrante registrado no plantão policial desta noite. Foi o caso de um homem de 28 anos que foi preso porque ele invadiu e tentava furtar um Lava Rápido. Isso aconteceu lá na Vila Pisa, em Nimeira. Esse homem invadiu o local, só que o proprietário do Lava Rápido, esse empresário de 21 anos, viu pelas câmeras que tinha alguém no local, fuçando as coisas, tentando pegar alguns objetos e separando esses objetos para deixar o local. Esse rapaz abordou uma viatura da polícia militar no caminho e os policiais acompanharam o empresário até o local. Quando eles entraram no estabelecimento, o indivíduo estava ali, agachado atrás de uma mureta, tentando se esconder, se desvencilhar da polícia. Para a polícia militar, ele disse que só procurava um lugar para dormir. Acontece que ele já tinha separado alguns itens que ele queria levar e tinha colocado todos ali num cantinho próximo a um muro, onde ele deveria, em seguida, pular e fugir com os objetos. Esse rapaz foi preso em flagrante e, depois da prisão, ele já não quis falar mais nada. A polícia militar foi em silêncio para a delegacia e preferiu não se manifestar mais. Ele foi levado até a delegacia, onde ele foi preso em flagrante e agora vai responder por esse furto qualificado. Um outro caso que também teve, não foi um flagrante, aconteceu na tarde de ontem, mas foi registrado no plantão essa noite, foi de uma leve colisão que uma viatura da Guarda Civil Municipal de Limeira acabou sofrendo na tarde de ontem no Jardim Algaveroni. O GCM estava fazendo uma conversão ali, fazia um retorno para buscar outros elementos da equipe que tinham ficado em um cerco, quando o sol ofuscou a vista ali do guarda e ele não conseguiu evitar a colisão. Acontece que o motorista do carro da frente, apesar de ter até chegou a descer, conversou com o guarda, mas ele deixou o local e não quis saber ali de conversa. O caso foi registrado também no plantão policial, a perícia fez a averiguação porque tudo isso vai ser apurado ali agora pela Prefeitura de Limeira, que é responsável pela Guarda Civil Municipal. Foi apenas uma colisão leve, sem feridos, e uma ocorrência que acontece no trânsito de Limeira. Esses são os destaques de hoje, mas nós temos mais notícias lá no Portal Rápido no Ar. Se você quer acompanhar nossas notícias, ficar informado ao longo do dia, entra no nosso portal e aproveita também para se inscrever no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube nós temos uma produção muito legal de vídeos ao longo do dia e você pode acompanhar se você clicar naquele sininho para receber uma notificação. E daí eu volto amanhã com mais notícias do plantão policial com que... E aí